És a rainha do presente Vivas para te perderes E quando encontras um rosto que sofre Enches a voz de miragens Uma voz sem idade És a rainha da paixão Mas tens o dom da razão E conservas o tempo Nas tuas mãos Recordas as coisas sem saudade A tua cintura não é errada É só a forma Em quem falas a tua cintura Eu sei bem que gostavas De andar no ar Mas o mundo O mundo está a cintura Estou a vontade A tua cintura não é errada A tua cintura não é errada O mundo está a cintura não é errada O mundo está a cintura não é errada O mundo está a cintura não é errada É só a cintura Em quem falas a cintura Em quem falas a cintura Em quem falas a cintura não é errada É só a cintura não é errada Em quem falas a cintura não é errada Em quem falas a cintura não é errada É só a cintura não é errada Em quem falas a cintura não é errada É só a cintura não é errada